Olá meus seguidores aqui do meu canal, eu vou trazer a vocês os bolos de arroz a pedido de muitas seguidoras que têm me pedido para mostrar como é que eu faço os bolos de arroz então vou mostrar a vocês como é que eu faço os bolos de arroz para esta receita dos bolos de arroz eu vou precisar de 2 copos e 1 terço de copo de farinha de arroz 2 copos de farinha de arroz 1 copo e 3 quartos de açúcar 6 ovos 2 colheres de chá e meia de fermente para bolo e também 1 copo e meio de manteiga mola eu por acaso levei a minha ficou aqui um bocadinho até já ficar mole demais mas está bom e também tenho aqui amigos 200 ml de leite não chega a 1 copo mas passa dos 3 quartos de copo é melhor se vocês fizerem a medida de mililitros são 200 ml também vou usar essas caixinhas como já disse a vocês que eu prefiro usar essas caixinhas que é muito fácil de usar é mais próprias são parecidas aos bolinhos de arroz e é mais fácil do que está a pôr o papelinho na lata e fazer eu prefiro assim vocês querem fazer a moda tradicional é fácil eu tenho por causa das latas mas eu acho que dá muito mais trabalho e hoje por causa não tem muito tempo só eu vou fazer nessas caixinhas ok então vamos lá fazer os bolos de arroz eu vou começar por bater desculpe a câmera ia cair por bater a manteiga e o açúcar eu vou escrever os ingredientes aí em baixo em caso que haja alguma confusão para vocês não terem confusão nenhuma e ter os ingredientes tudo escrito também estou a pôr o açúcar e então agora vou bater a manteiga e o açúcar um pouquinho eu gosto no cheiro de derrapar aqui a tijola para que fique tudo bem batido porque não fique manteiga nenhuma no fundo eu vou bater mais um pouquinho ok amigo já bateu por volta de uns 5 minutos vira e está assim esbranquiçada agora eu vou juntar os ovos um de cada vez e deixar incorporar bem incorporar agora eu vou juntar os ovos um de cada vez eu vou deitar os ovos um de cada vez e já está bem incorporado e agora eu vou juntando as farinhas e o leite eu vou misturar o meu fermento juntamente com a farinha qualquer uma delas não importa mas eu vou juntar as duas farinhas ao mesmo tempo eu até posso lhes mostrar vou misturar as duas farinhas e eu vou fazer isto num instante para que elas ficam misturadinhas juntas vou mostrar mesmo nesta pana as duas farinhas e o fermento a quantidade da farinha das farinhas é a mesma quantidade da farinha de arroz e a mesma quantidade da farinha de trigo só que a farinha de trigo dê-me dois copos porque é mais pesada que a farinha de arroz porque eu faço as minhas receitas por medida por peso eu estive a fazer por medida de copos só para dar a vocês mas quase sempre eu faço é por medida por peso 250 gramas de farinha de trigo e 250 gramas de farinha de arroz mas a peso é diferente por isso é que eu digo sempre que é bom fazer a peso dá a mesma coisa mas na quantidade do copo levou um terço de copo a mais de farinha de arroz por ser mais leve espero que vocês estejam a compreender isto mas se querem fazer como eu já disse aos copos façam a quantidade que está nos copos então vamos lá misturar vou deixar misturar bem o meu forno já está a aquecer a 180 que aqui em inglês são 350 a 180 a 180 o o o o o o o É sempre bom limparmos a tigela para que fique tudo bem misturado. E agora vou juntar o resto da farinha. Ok amigos, vou acabar de misturar bem assim com a vasinha para ficar bem misturado. Até não verem mais farinha nenhuma. E a nossa massa fica assim. Agora vamos pôr nas caixinhas. Tenho aqui 12 caixinhas, como posso ter mais. Pode mudar para mais, eu dessa vez fiz a receita dobrada. E eu não unto as minhas formas. Eu ponho uma caixinha, uma conchinha e um bocadinho, dá mais. Ou digamos, uma conchinha assim bem cheia. Por causa que é suficiente com um monte, derrama para fora. Eu vou continuar a fazer isto. Amigos, dê-me 21 bolinhos aqui nessas caixinhas. Dê-me 21. Gosto de pegar na caixinha e fazer assim para que abate um pouquinho. Eu fiz mais ou menos para ficar-se tudo no tamanho. Se vocês virem que tem um bocadinho mais nudo, uma colherinha, passem para a outra. Agora, temos que pôr o açúcar por cima. E vou pôr o açúcar em cada um com cuidado para não derramar aqui no tabuleiro. Se acharem melhor, podem tirar a parte e depois põem para dentro. Tirei alguns, outros deixem ficar. É preciso deixar açúcar no tabuleiro e está arriscado a queimar no forno. Ok, agora amigos, vou levar isto a assar no forno. No meu forno de 250 a 180 como eu já disse. Agora, o tempo que vai levar, não sei. Isto tudo depende de cada forno. Eu vou marcar os meus e depois eu digo a vocês quanto tempo os meus levar no forno. Ok, amigos, as minhas queijadinhas, as minhas bolinhas de arroz já estão assadinhos. Levemos bem os 35 minutos no meu forno. Como vê, essa vez não derramaram. Porque há sempre eu ponho muito e saio para fora. Mas eu prefiro assim do que derramar e não ficarem bonitos. Assim estão os meus bolinhos de arroz. Estão muito quentes que acabei de tirar do forno. E os bolinhos de arroz ficam assim. Amigos, quando comecei a dar-vos a receita, eu repeti duas vezes farinha de arroz. Mas depois, quando eu mostrei a farinha, eu expliquei que era farinha de trigo e farinha de arroz. Como eu já expliquei, são dois copos de farinha de trigo e dois copos e um terço de farinha de arroz. Desculpem por isto, mas eu gosto da receita direita, por isso estou a corrigir o meu erro. E os bolinhos estão assim, mas para aquelas minhas seguidoras que me estão sempre a pedir os bolinhos, aqui estão. Já tinha há muito tempo esta receita, mas nunca pus para fora, porque já vi que tinha muitas receitas de bolo de arroz na net, por isso não tinha posto. Mas como já expliquei, várias seguidoras têm-me pedido, então eu decidi e fiz. Espero que gostem do resultado. Estes então são os meus bolinhos de arroz. Até a próxima, se Deus quiser, e fiquem com todos com Deus. Bye, bye.